O programa é um mapa de vento, que é um dos produtos que o Laboratório de Geraldo do Garçom fornece, além dos gráficos de temperatura e unidade, que é fornecido gratuitamente, e eles são atualizados a cada 5 minutos, 1 hora, e atualizados na internet, como qualquer pessoa puder acessar. Agora, assim, o tempo real é uma coisa bem diferente, né? Qualquer um que entrava, o tempo real vai estar sabendo que a velocidade de vento na região. Sim, em qualquer instante, a cada 5 minutos, que é o nosso intervalo mínimo de coleta, a pessoa pode estar acessando e sabendo qual é a informação, qual é a temperatura, por exemplo, qual é a velocidade de vento, qual é a direção, nesse exato momento. Além disso, a gente guarda todos os dados numa base histórica para consultas posteriores. Então, quem que ouviu naquele dia, precisa saber o dia anterior, pode entrar sem contacto. Sim, o dia anterior até o ponto que a gente começou a fazer o trabalho na organização. Pode consultar qualquer período, além dos dados de vento real. E faz quanto tempo que vocês estão disponibilizando isso? Há mais ou menos um ano a gente está disponibilizando esses produtos em tempo real e na nossa base histórica. Antigamente, como a gente não tinha toda essa estrutura, a gente disponibilizava esses dados somente no dia anterior. Agora a gente consegue já disponibilizar esses dados em tempo real e na nossa base histórica. Então, quantas as estações vão produzir que sejam? E assim, tem uma situação em cada ponto estratégico, né? E a informação cada vez que eu vou fazer aqui. É, a gente escolhe, né, nossa área de interesse, aonde vai colocar essa estação e nessa estação a gente tem um equipamento que manda esses dados automaticamente para cá e inserido no banco de dados e posteriormente disponibilizados na internet para qualquer pessoa que sabe. Então, é possível ter todas essas informações, principalmente o que eu estou vendo, 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 o que está fora da televisão que nós estamos agora, traz essa informação e o que você não está disponibilizando. Sim, essa informação é coletada através de ou a nossa telemedia que a gente usa, que é a comunicação entre o núcleo de apoio computacional e a inversão da média e da sorteira, tudo com a instação. Então, nessa estação a gente trabalha com um equipamento que faz essa transferência de dados automaticamente para depois disponibilizar esses dados na internet. Então, assim, é complicado chegar perto até a internet, mas depois está sempre aqui. Sim, é complicado porque a gente depende de várias etapas, né? Desde a montagem dessa ação até a manutenção dessa ação, com a contabilidade dos dados e depois, nessa coleta, a transmissão desses dados até o laboratório, posteriormente esses dados precisam ser de número de dados, só aí que esses dados estão disponibilizados na internet. É um passo grande, mas em um pouco de segundo a gente consegue fazer isso também. Agora, isso que o produtor, que mexe com a produtura e ligação, principalmente, é em guardatismo? Sim, então é importante porque com esses dados, sim, mas que a gente conecte rapidamente, o ligante tem a possibilidade de saber quanto ligar e quanto ligar, até o ciclo do Nacional da Água, né? Agora, é interessante, você que trabalha na área, a questão de ter a tecnologia aliada com a indústria da minha hoje, está cada vez mais comum. Sim, isso é realmente importante, é essa tecnologia aliada à agricultura, porque facilita muito para tomar essa decisão em campo. E hoje, é com a internet que está mais acessível para todos, então, eu creio que é uma grande ferramenta para o produtor e a comunidade geral. Então, você acha que a tendência, e fala de uma vez mais, o próprio institutor, o produtor, se aliar à tecnologia, para conseguir rever essas coisas? Sim, com certeza. E eu acho que ainda muita gente não dá extrema importância a isso, só que a questão é que você tem que estar guiado à tecnologia, porque o mundo muda, e se você ficava tarde... E hoje, o mapa de vento é uma prova disso, tem que pode fazer muito. Sim, o mapa de vento é outro arranhamento que a gente desenvolveu, e entre as outras usabilidades que ele tem, a gente consegue, como ele é atualizado a cada cinco minutos, pode auxiliar também nos defensivos agrícolas. Sim, o mapa de vento é outro arranhamento que a gente desenvolveu, e aí, o mapa de vento é outro arranhamento que a gente desenvolveu.